Vamo fazer vídeos de manhã. Ninguém merece sim. Ai, se caralho. Tchoneira. Ai, vamo lá a ver. O que é que o dia nos reserva? O que é que este caralho quer? Vai te... Nada como ser simpático lá que ninguém. Ai, eu só spam, mana. Oh my god. Finalmente posso cagar no YouTube. Vou ter o meu Lamborghini e a minha mansão e o meu homicinema. E o meu próprio criado, preto claro. E põe nas cenas e vou de férias e vou... Mas eu finalmente, caralho, não preciso mais do YouTube para nada. Finalmente. Yes, caralho. Yes. Haha, tava a brincar. Eu adoro o YouTube e os meus subs. Como é que é as suas gandas vistas? Foda-se. Caralho. Hã? Este ímpeto. Hã? Gostaram? Para quem não sabe o que é ímpeto. Também não vou explicar. Vão ao dicionário. Como é que é as suas gandas vistas? Meu nome é Moraes. Sejam bem vindos a mais um vídeo. Ei, ô Moraes pá. Que vídeo é este? Vídeo é este? Perguntam vocês. Esta foi para ti, Sónia. Este vídeo é um vídeo daqueles em que eu farto-me de falar e não digo nada. Eu decidi fazer este vídeo que vai ser muito curtinho. Como a vossa pilinha. Hã? 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 Não sei. Hoje estou parvo. Não sei. Hã? Só para mencionar aqui umas cenas que vão acontecer no canal. Hã? Esta semana, infelizmente, não tive tempo a pôr muito vídeo, pá. Foram poucos xingos, é verdade. Eu peço imensa desculpa. Mas, tive também um bocadinho adoentado. Hã? 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 Não sei se está para ver pela minha voz. Agora estou um bocadinho melhor. Porque tomei elixir da vossa prima. Caralho. Já vos ofendi para aí três vezes. Eu qualquer dia não tenho subs, mano. Pronto. Hã? Este vídeo vai ser também curtinho. Porque logo à tarde vou fazer uma live stream. Hã? Abre pacotes. Eu sei que... Hã? Disse que não fazia mais vídeos desse género. Mas, aconteceu algo, hã? Que na própria live stream eu vou-vos explicar. Que me fez quebrar essa promessa de não fazer mais piadas secas. Basicamente, não é um vídeo de piadas secas. É uma live a abrir pacotes, não é? Eu tenho que apresentar trabalho aos chineses, senão eles não me pagam um milhão. E eu, pronto, não é? Eu quero é guito. Hã? Bom. Ora bem, a partir de agora eu queria só chamar a vossa atenção para o seguinte. Eu sei que coloquei horários para que saíssem os vídeos. Nomeadamente, segunda-feira, que eram os jogos de terror. Quinta-feira, que eram os jogos retro. E o sábado, que eram os jogos random, com este tipo de comentário estúpido. Que é o que eu faço, não é? Portanto... E já enganei onze mil pessoas. Portanto, agradeço! Somos onze mil! Moralitos! Eu tenho que arranjar um nome. Porque Beasties é muito fixe. Eu tenho que ser uma cena assim mais estúpida. Bom. Mas a partir de agora eu vou prometer esses três vídeos por semana. Mas não vou prometer horários. Porque... Às vezes consigo gravar mais cedo. Outras vezes consigo gravar mais tarde. Eu também não sei se vou continuar com os jogos de terror. Eu tenho... Vou gravar dois episódios. Porque são dois jogos que eu tenho que trazer porque prometi numa live stream. Mas... Não sei se vou continuar. Porque o feedback não é... Não é nada demais. E eu percebo perfeitamente que... Sem câmara... Não... Não dei aquela pica para ver um... Um jogo de terror, não é? Hum... Portanto... Eu peço imensa desculpa por isso. Por não ser um youtuber normal. É... Ok? Quero que vocês se fodão! Hum... Esta foi a voz da revolta. Mas... Hum... Não sei qual é o gameplay que vai estar aí no fundo. Porque não faço a puta de ideia o que é que vou jogar. Tenho boeda-jogos na Steam. Vou escolher um Ocalhas. E... E vou jogar. Quero... Basicamente... O gameplay não é importante. Que importa sou eu! Ok? Se não gostar de mim, quem gostará? Hum... E quero... Quero falar-vos também aqui, muito rapidamente, de três coisinhas que vão sair. O vídeo de perguntas e respostas com a Isabel vai sair esta semana. Hoje vamos gravá-lo. Hum... Vou também fazer uma série de FIFA 15 com alguns youtubers. Que também vai ser lançado um trailer. Hum... Ou hoje ou amanhã. Não sei bem. Ainda não vi. Com o Pedro Tim. E com... Outros... Assim... Eu sou mais fixe que eles todos. Não se preocupem. E... Também vou fazer uma série de League of Legends. Que é algo que... Que muita gente tem pedido. Portanto... Eu vou tentar agradar a todos. Hum... E lamento imenso... Hum... Os verdadeiros que vão ouvir isto. É provável... Que eu traga também algo a ver com Minecraft. Mas não se preocupem. Porque nunca será... Hum... Hum... Uma coisa... Que os outros fazem. Vai ser muito badalhoco. Hum... Portanto... Digo só isto. Ok? E... E pronto. Caguem no gameplay pá. O que interessa é aquilo... Que vai acontecer. E vocês acho que vão gostar. Pelo menos... O meu público. A maioria é badalhoca também. E acho que vai... Que vai curtir. Ok? Não se sintam ofendidas. Ou princesas. Mais... Mais nada. Acho que disse tudo o que queria dizer. Hum... Que fixe. Pronto. Hum... Eu desliguei. E volto a frisar isto. O chat no Facebook. Porque daquela vez que eu fiz livestreams. Hum... Eu percebi que me apanharam o IP pelo Skype. Pelo Skype. Isso já foi... Já foi mudado. E também é possível... Hum... Tê-lo por... Mail. Ou por Facebook. Facebook sendo aquela forma mais direta. Eu peço imensa desculpa. Eu desliguei o chat no Facebook. Portanto... As pessoas que me têm mandado mensagens para o chat do Facebook. Sorry! Hum... Não me julguem. Pronto. É... Porque eu... Sinceramente levar de idosse. É das cenas mais estúpidas. Porque... A mim não... A mim pessoalmente não me faz grande moça. Porque... Desligo o router e volto a ligar. É na boa. Mas no meio de uma livestream é boda estúpido. E... E pronto. Os putos que fazem isso... Mano. São os maiores. Olha. Vocês é que... Vocês é que vão mandar no país um dia. Somos anónimos. São... É estúpido só. Puto estúpido! Hum... Hum... Bom. O meu nome é Brais. Espero tenham curtido. A gente volta a falar depois. Está bem? Um beijinho no ombro. Hisp Entonces... Vai tomar canона... Ahhhh Puff! Egrr... jawadona... Egrr... Egrr... ocupada... Egrr... Fala! Ah! E...